Olá, bem-vinda! Boa tarde! Está tudo bem? Está tudo! Há um certo rebuliço atrás de ti ou é impressão minha? Está muito rebuliço atrás de mim, mas nós não tivemos as vezes que nós já tentamos ligar e não conseguimos. Nós quem? As colegas de trabalho, eu e as colegas de trabalho. Quer dizer que é uma equipa que está a jogar, é? É, é uma equipa que está a jogar. Uma equipa liderada por quem? Sandra Varandas, é a minha chefe e o meu nome é Paulete. Como é que se chamam as outras colegas? E a Elia Batista. Muito bem, então vamos lá saber. Que barulho é este na RFM? Tempo! Esta é uma tanta de frasco, ou de um frasco de vidro, portanto, a ir buscar, ou a desenroscar, não é? Portanto, um frasco de vidro é a tanta a abrir ou a fechar. Dizes tu que é um frasco de vidro. Dizem, dizem vocês, um frasco, não é? Sim. Um frasco. Que ganharam! Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, então não está? Acabaram de ganhar 54.670 euros. Muito bom! Muitos parabéns! Obrigada! Qual é a vossa rádio? Qual é a nossa rádio, meninas? Olá, é a nossa rádio! Êêê! Muitos parabéns! Um grande beijinho a todas! Que barulho é este, na EGFM? Que barulho é este, na EGFM? Abrir um frasco de vidro. Só grandes músicas.